Voltamos ao vivo com Cidadania, onde nós estamos falando sobre o justiçamento, sobre por que algumas pessoas estão querendo fazer justiça com as próprias mãos em muitas cidades brasileiras. A nossa falta de hoje, nós estamos recebendo o psicólogo social do programa de pós-graduação da URGS, de Psicologia Social da URGS, professor Pedrinho Guareschi, e o advogado diretor da Comissão de Direitos Humanos da UAB, Rodrigo Pugina. Eu repasso a vocês, o que é fazer? O que é a justiça para essas pessoas? Vocês acham que existe? Elas refletiram sobre isso? Depois eu queria ver com o professor sobre a questão do comportamento, mas na questão da justiça, isso é a justiça? Essa colocação é muito interessante, Marilena, porque realmente, o que eventualmente a justiça para mim, em determinada questão objetiva, pode não ser para o professor Pedro, pode não ser para ti, e, de certa forma, o que é justiça, então, nesse sentido. Por meio disso, se entendeu, enquanto sociedade, de se publicizar, digamos assim, de tornar pública a persecução criminal, eventualmente, em alguma situação infracional. Por exemplo, como é o caso daqueles jovens que acabaram, como mencionado, presos num poste pelo pescoço, porque não entenderam daquelas pessoas, ele não seria punido, então merecia algum tipo de punição. Isso chama atenção porque, vamos imaginar, se começa de uma determinada maneira, contra uma pessoa que cometeu um delito, mais adiante surgem outros grupos, entendendo que a pessoa que eventualmente seja homossexual, que não tenha orientação sexual, como a parcela da população heterossexual, então entendo que eu devo fazer justiça e vou agredir determinada parcela. Obviamente que se consultar dessa outra parcela, homossexual vai achar um absurdo o que eles estão fazendo. E como, na verdade, trabalhar com essa conflituidade do que é ou não é justiça? De certa forma, o legislador, então, acaba por buscar parâmetros mínimos para poder estabelecer o que seria justiça. Em cima disso, a gente percebe uma problemática que normalmente alcança, principalmente países de um poder de desigualdade muito grande, como é o caso, por exemplo, do Brasil, e que tem questões de fundo que não se discutem mais. Eu acho que isso é uma coisa muito preocupante. Há muito tempo se criticava, por exemplo, o não pagamento de dívidas. E de uma hora para outra, seja no âmbito que for, seja no Estado, seja na União, parece que se resolveu esse problema. E, na realidade, essa dívida continua impagável e há dificuldade de se pagar sequer os juros dessa dívida. Essa desigualdade não aparece, ou melhor, aparece muito mais fortemente no dia a dia, seja por aquele que, eventualmente, se sente um excluído. E mesmo essas ações de justiceiros não vão fazer com que mude, por exemplo, uma postura eventualmente delituosa, como é o caso, por exemplo, desse rapaz, que acabou depois sendo apreendido por um outro ato que havia praticado. Então, realmente, esse não é o caminho. E chama a atenção, muitas vezes, quando a gente conversa. Eu me lembro de uma situação na fase, em relação a um adolescente, que numa abordagem havia levado um tiro daquelas balas anti-motim. E ele achava, inclusive, que merecia aquilo. Isso, para mim, foi o mais impactante. Ele achava, realmente, eu estou aqui, estou internado e estou propenso a isso. Poderia acontecer e não se sentia revoltado com isso, como seria o ideal que a pessoa se sentisse. Então, a visão daqui a um pouco de um jovem desses, para uma visão minha, ou nossa, ou de outras pessoas, em relação ao que é justiça, ao como se deve fazer essa justiça, vão ser completamente distintas. E, por isso, então, a necessidade de que seja utilizado, digamos, do poder discricionário somente estatal, em relação a eventuais posições. Professor Pedrinho, qual o papel, então, dos meios de comunicação nesse sentido, de fazer esse esclarecimento, de clarear essas questões? Pois é, Maria Helena, eu acho que nós temos um longo caminho pela frente. Eu estava lembrando que agora, isso é cidadania, né? O programa é... Eita, nome bonito, cidadania! Mas, vendo essa problemática toda, eu vejo que, primeiro, a mídia, a tarefa fundamental dos meios de comunicação é estabelecer o debate nacional. É fazer com que todos os grupos organizados possam dizer a sua palavra, expressar a sua opinião, manifestar o seu pensamento. Então, é fazer com que haja diálogo. Voltando à origem da cidadania, você sabe melhor do que eu, a Hannah Arden, por exemplo, que é especialista nisso, ela diz que só existe cidadania e só existe verdadeira política e liberdade, hein? Liberdade, quando todos podem dizer a sua palavra. Eu tenho mais de 50 anos de trabalho em vilas populares. Eu digo aí, tranquilamente, a gente se reunia de noite para discutir problemas assim. Eu não lembro de nós não termos chegado a um bom termo das discussões, depois que todos tivessem falado. Mas não só o técnico da prefeitura, o fulano que vem deitar a falação, não. Todos. Então, eu vejo que a justiça, ela é algo que vem, você dizia isso muito bem, é algo que vem do diálogo e do debate. A justiça é uma relação. Não dá para pegar o código lá em cima da justiça e enfiar com ela abaixo. A justiça, eu sou muito da ética do discurso, que realmente a ética, isto é a justiça, ética e justiça, por isso são sinônimos, ela se estabelece quando todos podem dizer a sua palavra, expressar a sua opinião. Então, é isso que falta. Agora, a mídia, Helena Mariana, você está trazendo um ponto de vista. É a que propicia esse debate. Então, não é de dar respostas. A mídia é aquela que faz a pergunta. E mesmo no diálogo entre as pessoas, se faz a pergunta. Você começou muito bem, porque a pergunta é que é a libertadora. A pergunta, se não tem um chefe autoritário, eu vou dizer a minha opinião, a coisa tem que ser assim, a coisa tem que ser assim. Eu tenho até medo de determinados sociólogos e pessoas assim, que vão dizendo a coisa é assim, 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 assim. Não, não tem resposta. A resposta brota de um diálogo que é feito. Eu vejo, por exemplo, quando eu fico assistindo, assistindo os meios de comunicação, e faço a questão, quantos que fazem a pergunta? Mas, às vezes, dá a impressão que vêm deuses do limpo, que caem lá de cima, assim, como se soubessem tudo. E o coitado do povo, o profano vulgo, recebendo aquilo, ai, falou a divindade. Ora, isso é dominação, isso é manipulação. Então, você vê como nós temos um longo caminho a dar. Então, vamos ser provocativos muitas vezes ainda, professora. Eu sempre tenho que questionar muito. Eu passei dois anos meditando esse assunto. E agora acabei de publicar um livro sobre o direito humano à comunicação, da Vozes, pela democratização da mídia. Aí eu tento dizer uma porção de coisas dessas, da pergunta que você faz. Desculpe o comercial, mas não me interessa. Mas o importante é que nós temos um caminho enorme para caminhar ainda, para conseguirmos justiça. Mas eu acho que nós temos que discutir cada vez mais a questão do direito à comunicação mesmo, né? E acho que por isso nós temos uma TV pública aqui que abre espaços para isso. É verdade. Agradeço muito a presença de vocês aqui, esse espaço que a gente tem, né? Para discutir essas questões. Muitas vezes, claro que nunca vai se chegar a uma solução, mas vai se questionar várias, né? Várias questões. E eu tenho certeza de quem acompanhou o programa vai ficar pensando um pouco mais sobre vários pontos desse mesmo assunto. É o mais importante. Muito obrigada, então. Obrigada a você pela sua parceria, pela sua companhia esta noite. E desejamos uma boa noite. Amanhã a gente está aqui de volta. Amém. Tchau e até a próxima edição. Amém. 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 Pedro Pedreiro construiu o sobrado onde vivia a Vera Vera da prefeitura que assinava os alvarás Liberou para os condôminos de Rosa Desvendaram o destino de Adão e Eva